...sinado por um policial militar na porta de uma boate em 2015 e está revoltada com o resultado do julgamento. O ex-cabo da PM foi condenado a nove anos e nove meses de prisão. Mas vai poder recorrer em liberdade, vamos entender. As lágrimas no rosto de Selma são o espelho da impunidade. O choro tem sido frequente desde o desfecho do julgamento que ela esperou por quase cinco anos. Eu me senti uma mãe muito humilhada no júri, principalmente pelas palavras tão agressivas que eu tive que ouvir, que a gente não estava julgando o passado, a gente estava julgando o que o Denilson fez com o meu filho e saí com a cabeça erguida e sorrindo com a pena tão pequena. Em fevereiro de 2015, o então policial militar Nedilson Rocha Andrade matou a tiros o filho de Selma, Eric Viriato Parreiras. O crime aconteceu na saída desta casa noturna, no bairro Prado, e foi motivado por um desentendimento dentro do bar. A imagem do lado de fora mostra o momento em que a vítima, já baleada, cai e é atingida por mais tiros. O cabo da PM sai tranquilamente e retorna ao ver que o rapaz seria socorrido. Ele ameaça as pessoas que estão ao redor e atira novamente no homem ferido. Eric foi atingido por 11 tiros. Ele chegou a ser levado para a Upoeste, mas não resistiu. Por que ele foi seguir ele com o revólver? Então ele já saiu da boate para seguir meu filho com a intenção de matar ele. Ele matou meu filho de costa. Ele foi muito covarde. Segundo testemunhas, o PM discutiu com Eric por que o rapaz teria derramado uma bebida na mulher que acompanhava Nedilson. Os seguranças colocaram os dois para fora. Já na rua, o cabo que estava de folga abordou a vítima, sacou a arma e atirou. O irmão da vítima pediu desculpas para o autor, pediu para que ele não fizesse nada, que eles já estavam indo embora e que eles não queriam confusão. O militar se apresentou na delegacia de homicídios e confessou o crime. Afirmou que realmente ocorreu essa situação, mas que seria em razão de uma possível retaliação por parte da vítima que poderia estar armada. A arma do policial, uma pistola calibre .380, foi apreendida. Muita dor de ver o meu primo caindo daquele jeito. Eu nunca imaginei que eu ia ver meu primo cair naquela cena. Ele caindo, ele atirando e ele voltou para atirar de novo. Tipo assim, você vai morrer. Então ele não queria que meu primo ficasse vivo. Por quê? Nedilson aguardou em liberdade e foi a júri popular esta semana. O júri condenou o ex-policial militar por homicídio qualificado, mas aceitou a tese de homicídio privilegiado, ou seja, motivado por injusta provocação, o que embasou a redução da pena, que inicialmente seria de 13 anos em regime fechado. Com a redução de um quarto da pena, a sentença ficou em 9 anos e 9 meses de prisão. O juiz determinou que Nedilson vai aguardar o fim do prazo de recurso em liberdade. Selma continua presa à dor de perder um filho. Será que ele tem uma mãe que está sentindo a mesma dor que se ele tivesse morrido, o meu filho estaria solto? Será que o meu filho tinha saído como ele saiu, escoltado por militar e eu no corredor sofrendo? Eu não acho isso certo. Eu só quero uma pena certa e justa.